Agora eu trago pra vocês uma dica excelente para quem gosta e cuida de alguma forma dos nossos oceanos. Aí sim, vida marinha. Vim com essa camiseta em homenagem a esse festival. Está chegando o Festival São Paulo Ocean Week 2023. Do dia 30 de agosto até dia 3 de nove de 2023, no Memorial da América Latina, na Barra Funda, em São Paulo. Trata-se de um grande festival anual voltado para a cultura, preservação e sustentabilidade dos nossos oceanos. A SP Ocean Week tem um propósito de divulgar e discutir as questões que comprometem o futuro dos nossos mares. Inspirando o público por meio da arte e da cultura ligado ao mar, engajando a população cada vez mais na defesa ativa de um oceano limpo, seguro, produtivo e sustentável. Agora e sempre. Legal, isso é ótimo. Tem que conscientizar mesmo, está certo. E você já pode começar agora, quando você vê sujeira na praia, você pode pegar uma sacolinha e comece. Ó, né? Faça a sua parte. Faça a sua parte, não interessa quem jogou. Não. O que interessa é quem pode comer essa sujeira. Então os peixes, as tartarugas, comem canudo, comem tampinha plástica. Então, ó, você viu sujeira na areia, ó, pega um saquinho e sai, sai catando. Tá certo. Mesmo porque você vai tirar uma foto, vai ficar feio, entendeu? Então, ó, além de você estar num ambiente limpo, você faz sua parte, né? Isso aí. Com o oceano, que é o futuro do mundo, né? Ó, Luizinho, eu lembro quando eu te contei, quando eu cheguei lá em Arraial do Cabo, que eu achei sujo, Arraial. Nossa, mano, demais. Aí o cara foi falar pra mim, é porque eu cheguei lá no dia 4 de janeiro, tinha acabado de acontecer o Réveillon. Tudo bem, ele me deu essa desculpa. Mas eu, na hora que eu cheguei em Arraial, a primeira coisa que eu fiz, peguei uma sacola, saí catando lixo, cara. Não dava pra... Eu não conseguia ficar na areia vendo aquele monte de lixo na minha frente. Me faz mal aquilo. Eu fui... Me faz mal. Aí, enquanto eu tava catando, Dereck me ajudou, a Ju me ajudou, a minha nora. Aí chegou um cara pra mim. Um cara muito mais novo que eu. Falou assim pra mim. Ô, amigão, beleza? Ô, da hora que você tá fazendo isso daí, hein, cara? Ô, desculpando a pergunta, cara. Qual é a sua idade? Eu falei, tenho 50. Vou fazer 50. Fiz assim, né? Mês que vem. Ele falou, pô, cara, você acredita? Ó, eu tenho 40 anos, nunca tive coragem de fazer isso na minha vida, cara. Mas agora eu vendo você, você me inspirou, cara. Eu vou começar amanhã a fazer o que você tá fazendo. É, então. Aí começa o exemplo, né? Uma simples atitude, um simples exemplo. Isso aí expande, ó, vira uma bola de neve do bem. Ah, meu, mas, ó, na boa, não joga, né, meu? Pô. Ô, desculpa de revelou. Você pode fazer uma festa na hora ali, depois pega, recolhe, leva embora e joga fora. Claro, pô. Eu fui pro Arraial. Eu fiz aquele passeio de escuna lá. Sim. Aí tem uma parte que eles param próximo ali da costa da montanha ali, assim. Aí você pula do barco e fica com o espaguete, né? Ali e tal. Mano, o que tinha de espaguete ali, assim, ó? Aí eu falei pro cara, eu falei, pô, mas não tem ninguém que vai limpar lá? Vocês fazem um passeio e tal? Não tem ninguém que cuida do meio ambiente? Falei assim, ah, tem um pessoal que vem, mas acho que faz tempo. Largado. Faz tempo, mano, porque tinha espaguete que tava até com... A potre. Ele vai se deteriorando, né? É, é. Que lá vira comida pra peixe fácil. Sim, exato. Então, eu falei, pô, sacanagem, né? Os caras vivem, eles vivem dali do turismo. E não pegam. E não recolhem. Porra, e não cuidam do meio ambiente. Você falou, tá lá deteriorando. Largado, largado. Você vê que fica aquele limo, sabe? Eu sei, eu tenho na minha casa isso aí. Sim, abandono. Esses macarrãozinhos não duram um ano, ele começa a se farelar. Então. Imagina na natureza. Então, mano. Feio de ver, hein? Assim, eu pensei na hora, é uma burrice, né, cara? Porque os caras vivem disso e não cuidam do meio ambiente. Pois é. Poderia ir lá, limpar e tal, né? Não, tá lá. É o que eu vi na praia também. Fica abandonado, né? Fica abandonado, né? Outra coisa que eu fiquei revoltado, pô, quando você vai, faz o passeio, eles param numa ilha lá e tal, aí, meu, tem as placas, o cara informa as pessoas, fala, não alimente as gaivotas, porque, pô, né? Ah, é. É, animal silvestre, você vai alimentar, vai ficar mal acostumado, vai conseguir sobreviver, né? Tem que ter o instinto animal, né? De caça e tal. Aí, meu, primeira coisa que eu vejo desse lá, o cara com salgadinho na mão, assim, a gaivotas vindo pegar. Pô, meu, parece que os caras não têm consciência. É uma chips ainda, cheio de conservante ainda. Brincadeira, né? Caramba, meu. Então, você vê que o ser humano não aprende, né? Não aprende, né? Não tem consciência, infelizmente. É, o que falta é isso, é consciência. Sim, consciência e você dá bom exemplo, né, meu? Sim. Eu fiz aquilo lá por mim, pela natureza, não fiz pros outros verem, não. Tô nem aí pros outros. Tem gente que achava ruim comigo, entendeu? Ah, vou pra Arraial pra ficar catando lixo, mano. Ferre-se, cara. Eu faço o que eu quiser. Eu lembrei de uma coisa que você falou. O exemplo é tudo. Aquele Tiago Negro, sabe? Aquele Primo Rico? Sim. Ele falou que ele fez uma palestra uma vez e tal, e ele pegou e falou pro pessoal. Falou, ó, aponta o seu polegar. Então, assim, as pessoas... Ele falou polegar, e ele fez assim. As pessoas apontaram o dedo que ele indicou. O indicador. O que que isso significa? Falou que as pessoas vão pelo exemplo. É. E não porque você tá falando. Então, quanto mais você fala, pode ser que a pessoa um dia vai ali, cair a ficha, vai cair. Mas o estímulo mais rápido que você pode dar pra uma pessoa é o exemplo. Verdade. Entendeu? Só disso que ele... Que nem, ó... Branco, 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 branco. O que que a vaca bebe? Leite. É o quê? Água. Água, é. Tá vendo? Viu? Mas é mesmo. É verdade. Essa foi boa. Rio limpo, mar limpo. Existe uma campanha. Rio limpo, mar limpo. Entendeu? Porque tudo que você joga no rio vai parar no mar. É. Então, a preservação dos mares já começam nos rios. Sim. Então, vai ter uma palestra sobre isso. Como manter o lixo do mar? Como tirar isso do mar? Quero dar os parabéns aqui pra Natura. Não estão ganhando nada da Natura. Não é nem o Merchan, não. Mas a Natura tá recolhendo todo o lixo do fundo do oceano e transformando em embalagem de perfume. Que legal. O meu perfume da Natura, que eu tenho o caiaque, a embalagem... É, o caiaque você tem? Também tenho. A embalagem dele é feito de lixo catado do mar. Beleza. Que legal. Um belo incentivo. Um belo exemplo. Um belo exemplo. A Natura tá de parabéns, viu? Bom mesmo. A programação dos dias 2 e 3 ainda não estão definidas até o fechamento dessa matéria. A entrada para o festival, olha só. São Paulo Ocean Week é totalmente gratuita. Que bacana, né? Caramba, que legal. E você não precisa nem reservar. É só chegar. Serão 60 palestrantes, hein? Ali no Memorial da América Latina. Facinho de chegar de ônibus, de metrô, de carro, do que você for. Não tem desculpa. Festival maravilhoso, hein? Da hora, Will. Legal mesmo, hein? Olha, todo mundo tinha que fazer isso aí e aprender um pouco mais, viu? Tem que ir lá aprender um cientificação, né, mano? A importância das coisas que a gente faz. Ó, o festival tão importante desse, cara. São Paulo Ocean Week 2023. Eu falo aqui pra vocês. Eu duvido que vai lotar um dia sequer. Vai ter um público? Vai. Mas não vai lotar. Não vai bombar. Não vai. Não vai. É impressionante. Eu sei que não vai. Sabe por quê? Formato palestra e tal. Muita gente não... Ah, não quer, né? Ah, não. É triste de saber disso. Sim. E de graça, hein? Vamos torcer pra que mais pessoas vão. Que bombe, né? Vamos ver. Pode vai, brothers!